Ah, tô com depressão! Mentira, vilão! Aê! Só tô triste que meu cavalo é meu cavalo. Eu vou mostrar meu cavalo pra vocês, mano. Vim aqui na festa da galocura. Acabou com a minha festa, mano. Esqueci minha habilitação em casa, tá ligado, Zé? Só estresse dentro de casa. Aí o cara não quis nem dar cuchara, mano. Nem dar cuchara. Olha o meu cavalo aí. Meu foguetinho, mano. Descei pro pátio. Comprei meu foguete anteontem, truta. Mas Jesus é luz, né, mano? Jesus é luz. Ele vai honrar, parceiro. Tá ligado? Porque os humilhados serão exaltados, parça. Aê! Falou, foguetinho. Amanhã eu vou lá buscar o C, mano. Arrumar dinheiro emprestado, né? Que não tem dinheiro, né, mano? É cada um que me aparece, viu, truta. Tô com depressão! Mentira, vilão! Cruzeiro tá na série B, porra! Tô feliz pra caralho, caralho! O policial, ele deve ser cruzeirense. Por isso que rebocou meu cavalo. Só pode. Aê, saudado bispo. Muito obrigado! Aê! Hoje eu acordei com depressão! Mentira, vilão! Então é bom pra caralho! Cê é louco, caralho! Ó o Titico, meu truta. Dá um salve, Titico! Tá aqui no meu escritório, mano. O cara tá no meu escritório. Aê! Só queria dizer pra geral que aí hoje é sexta-feira, certo, mano? Dia de... De lá pra... Ah, sei lá, pra onde que nós vai, mano? Não, vai pro Leblon, caralho! Pai, cê é louco pra aí do Leblon, mano! Nós vai escutar Skunk, Jota Quest. Mas antes de ir, nós vai passar o perfume que as meninas gostam. Cê tá ligado, né? E nós vai piar desse jeito, assim, ó. Com o bolso cheio de cifrão pra gastar, menino. Cê é louco, cachoeira! Aê! Mas independente disso tudo, mano, tem uma coisa pra dizer pra vocês, mano. Jesus é luz, mano! E ele abençoa a sexta-feira de cada um, independente do rolê. Tá ligado? Dá um salve, velho! Ah! Olha o que aconteceu comigo. Ai, ai, ai! Tá doendo, ó, minha mão! Olha o meu braço! Ah! Tá ardendo! Ai, ai! Aê! Jesus é luz, irmão! Isso é o moço Jesus é luz! Mais um livramento no ano aí, ó! Jesus é luz! Tô com depressão, hein! Mentira, Viral! Teste que é legate! Acabei de descortar meu cabelo de urso! Meu cabelo tava que nem urso, mano! Cê é louco, cachoeira! Ó o que eu não sei! Dá pra ver, Zé? Põe aí pra me ver! Filma aí, Zé! Tá dando pra ver? Cifrão! Eu não sei se deu pra ver o cifrão, deu! Tá dando pra ver agora? Aí, deu! Cifrão, parceiro! Porque eu sou caçador de cifrão, mano! E hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! Tô com depressão, mano! Mentira! Eu tô cheio de dinheiro pra gastar, mano! Cortei meu cabelo aqui na bavearia dos crinhas! Só um menino bom aqui no bavearia de Santa Maria! Dá um salve, mano! Mãe aqui tem um dono no corte, mano! Ó o Mr. Brau! Vai cortar o cabelo de urso, mano! Hoje não vai aonde, Brau? Hoje na praia! Na praia! Praia do Leblon! Na praia do Leblon! Dá um salve, Viral! Eu não sei por que a gente tá rindo! Ai, meu irmão! Eu tô bom hoje, não! Ai, meu Deus! Ah! Mentira! Eu tô é bom pra caralho! Cê é louco, cachoeira! Ó como é que eu tô! À procura do cifrão! Tomando uma... Estéola e o Artois! Aí! Quem já tomou dessa aí? Estéola e o Artois! Aí, gente! Queria pedir desculpa a todos vocês, mano! É... É... Porque choveu hoje, né, mano? Eu tava rezando e era pra chover mesmo, mano! Eu tava... Era duro, mano! Duro que nem um coco, parceiro! Sabe por que parou de chover? Porque eu arrumei cifrão pra gastar, mano! Gastar dinheiro é bom pra caralho, mano! Hoje nós vai é no jet, caralho! Aí, ó! Só Estéola e o Artois! E aí, Valente, meu mano! Dá um salve, vilão! E aí, Gzinho! E aí, G Veiga! Ah! A favela venceu, porra! É isso aí, mano! Nós tá aí, ó! Tomando a bebida do... Hércules! Pegando a xena de jeito, filho! Essa bebida fica cheia de tesão, mano! Queria fazer sexo! Fica a gente fazer sexo aí! Eu gosto! Aí, olha onde nós tá com, mano! Las Vegas, mano! Las Vegas! Dia de preto amanhã, parceiro! Segunda-feira, ó! Segunda-feira tá aí, mano! Quero ver! Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do Vigia Você não sabe como é Caminhar com a cabeça Na mira de um magacá Detalhador alemão Sua, Val! Sem muito estresse, mano! Amanhã é segunda e eu tô com! Na muralha, em pé! É mais um cidadão, José! Roda, roda, G! Cê é louco, Cachoeira! Olha! Gilete, tia! Ó! Máquina 3, parceiro! Cê é louco, Cachoeira! Olha aqui! Cê fica mais novo seis anos, mano! As coisas boas da vida, né, mano? Mas não é barato, não, filho! É cifrão! É cifrão! Mas é coisas boas da vida! Fala aí! Fazer baba, faz baba com um! Gilete, tia! Máquina 3, vilão! Ô, 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 galerinha do mal! Roda, roda, chiquitinho! Melhor cê tá por vir! Aê! Feliz Natal pra todo mundo! Mas o Papai Noel até agora não chegou, mano! Entendeu? Não dormi! Tô! Aí eu falei assim, eu cansei, mano! Vou lá no Serrão, porque o Serrão tá mec, mano! Serrão é mec! Serrão morazão! Onde você vai lá? Tá! Praça do Cardoso! É! Praça do Cardoso, mano! Cê vem cá e escuta o seu CD de Scank e pensa na vida, mano! Tá ligado? E é isso mesmo, mano! Então, só pra deixar o salve aí, Papai Noel! Só tô esperando o Super Nintendo, tá, mano? Pra mim começar a acreditar no Cê, porque... Enquanto isso, mano, vou à procura do Cifrão! Vamos caçar Cifrão, porque Papai Noel até agora não, viu? Até agora não chegou e nem vai chegar! Mas é isso aí, galerinha! Feliz Natal e que venha o Ano Novo, hein! Em 2020 eu vou explodir! Eu vou morrer! Mentira! Vou ver o Cruzeiro na Série B, mano!